A Alerj aprovou, na noite de ontem, o projeto que revoga a prisão dos deputados estaduais eleitos. A votação e a análise da Assembleia sobre as prisões foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Foi aprovado em discussão única, na sessão de terça-feira da Alerj, o projeto de número 288, que revoga as prisões cautelares dos deputados estaduais André Correia, Luiz Martins, Marcos Vinícius Nescau, Chiquinho da Mangueira e Marcos Abraão. Foram 39 votos favoráveis e 25 votos contrários. Os cinco parlamentares estavam presos preventivamente desde outubro de 2018 pela Operação Furna da Onça, um desdobramento da Lava Jato que investigou a corrupção entre deputados e empresas privadas e a distribuição de cargos em órgãos públicos. O projeto foi elaborado pela Comissão de Constituição e Justiça. A votação e análise foram determinadas pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmem Lúcia. O relator da CCJ, o deputado Rodrigo Bacelar, defendeu o projeto com base na Constituição, que só permite a prisão de parlamentares em flagrante de crime inafiançável. O texto também determina que os cinco deputados fiquem impedidos de exercer seus mandatos. Com isso, o deputado estadual Sérgio Loubac, suplente do Chiquinho da Mangueira, mantém seu cargo.